A votação da consulta popular iniciou às oito horas da manhã desta quarta-feira pela internet. Já nos locais autorizados na cidade, o horário aberto foi às nove horas. Na prefeitura municipal, o atendimento seguiu até às vinte e uma. Cinquenta e oito urnas foram distribuídas em Farroupilha. Três projetos se referem a prioridades no município e a quarta proposta é de âmbito regional. As propostas de interesse dos farroupilhenses são reforma e equipamentos de traumatologia para o Hospital Beneficente São Carlos, ampliação das escolas estaduais Piu Décimo e Vivian Maggioni e viaturas policiais. Participa pela primeira vez da votação da consulta popular ou já tem esse hábito de votar anualmente? Quando tem a consulta popular, geralmente eu procuro contribuir para o município. Mesmo que diz respeito ao município de Farroupilha, eu acho que nós temos que contribuir, dar o nosso voto para que sejam as prioridades investidas na região principalmente. É um procedimento rápido, é só trazer o título de eleitor? Com certeza, muito bom, temos que participar. O resultado deve ser divulgado nesta quinta-feira. Nesta semana foi repassado pelo governo do Estado por meio da consulta popular de 2007, um caminhão tanque para o Corpo de Bombeiros de Farroupilha.